Música Música Reviando a minha vida Reviando a minha vida Reviando a minha vida Deja andar, deja andar Deja andar, me pao ma be Deja andar, me sabo também De ina, me reme, guau atagot E me encheu, liu o reme, com me halio Deja andar, deja andar Me pao ma be, me anda Reviando a minha vida 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 Nas e Ipujei Oscar Valdrei Reviando a minha vida Reviando a minha vida Reviando a minha vida Reviens da minha vida Reviens da minha vida Reviens da minha vida Como você se me separa com o loco Como você se me separa com o loco Você é na vida, eu não quero fazer isso aqui Abissimi, peda-deutaco Paiotolam Sinipi Kobil e Deuimu Oatahoti Tualam Reviens da minha vida 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 Oscar Balde Reviens da minha vida Reviando a 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 minha vida Como a sua essência para o dolor Como a sua essência para o nosso navio Ago fácil, a vez de subir Eletro davo Como a sua essência para o dolor Como a sua essência para o nosso navio Ago fácil, a vez de subir 그거 میں não a daughter Vem caminando euiai Vem caminando euiai Vem caminando euiai Seально assim ianai Reviando a minha vida Reviando a minha vida Reviando a minha vida Reviando a minha vida Revendo a minha vida, revendo a minha vida